O Jornal do Meio Dia tem mostrado a degradação de vários mananciais aqui em Goiânia e acompanhado a Agência do Meio Ambiente no trabalho de recuperação desses mananciais. Hoje a nossa equipe foi até a região norte aqui de Goiânia e mostra a triste situação da nascente da Lagoa Vargem Bonita. Na região norte de Goiânia, escondida atrás da mata, no setor Sítios de Recreio Mansões do Campos, está a nascente da Lagoa Vargem Bonita, ou melhor, o que sobrou dela. A Agência Municipal de Meio Ambiente monitora a área desde 2017. O local recebeu 2.500 mudas de árvores nativas, mas boa parte foi destruída pelo homem. Dos 50 buritis, não sobraram nem 10. O terreno também já foi alvo de queimadas e virou depósito de lixo. Tratores destruíram represas construídas sem autorização. Agora, os fiscais pretendem cercar a área para proteger os recursos naturais. Um dia, ela já foi assim, um espetáculo da natureza, berço de garças que faziam seus ninhos na região. Segundo a AMA, a água baixou tanto por causa da captação irregular feita por moradores da região, por causa da retirada dessa argila preta, característica de solo brejoso, e da entrada do gado, que pisoteou as margens da nascente. Para se ter uma ideia, há alguns anos atrás, a lagoa chegava até lá no fundo, onde estão aquelas árvores maiores, e ocupava uma área de 382 mil metros quadrados. Do alto, dá para ver o contorno antigo da lagoa, e no meio, um pequeno poço. Eu estou agora caminhando com o Wagner, morador do bairro há 17 anos, no meio da lagoa seca. Como é que era isso aqui antes, Wagner? Era um espelho d'água viva. Isso aqui era a coisa mais linda que nós tínhamos aqui na região e em Goiânia. Tinha muitos animais aqui? Animais, isso aqui era um berço das aves, sabe? Nós tínhamos aqui sucuri, cascavel, sabe? Tudo aqui, raposas, sabe? E nós estamos aqui lutando para preservar isso aqui. Não é só preservar, é lutar pela vida que nós precisamos disso aqui. Goiânia precisa disso aqui. A multa para os responsáveis pela degradação de nascentes vai de 5 mil a 50 milhões de reais. A população tem que ajudar. Nós fazemos aqui o plantio e que a própria natureza se encarrega do restante. Mas tem que ter a participação da população para que não haja a destruição do que está sendo feito. Outra nascente que vai ser recuperada fica no setor Santo Hilário, em Goiânia.